Boa noite, pessoal. Só um minutinho para a gente começar. O doutor já está entrando. Oi, doutor. Oi, Lidiane. Doutora, vamos tirar então os doutores. Vamos, né? Vamos tirar os doutores e doutoras. Também acho melhor. Agradeço. Também acho melhor. Está me ouvindo bem? A transmissão está boa? Estou. Estou lhe ouvindo bem sim. Coloquei um fone aqui também para poder ficar escutando bem no ouvido. Eu tentei colocar meu fone, mas ficou tão unchiado que eu preferi tirar. Mas se caso tiver algum barulho que vai incomodar aqui, a gente tira ali. Eu coloco na hora o fone, tá? Primeiramente, boa noite. Agradecer imensamente o doutor ter aceitado, desculpa, você ter aceitado o nosso convite para um tema que é de enorme relevância. Eu falo por mim que é um tema que me empolga tanto em falar que eu acho que uma hora de live é muito pouco, né? Ainda mais falando com você. Eu vou fazer as apresentações agora, tá? E aí nós vamos seguir um cronogramazinho, que eu já tinha meio que passado tudo para você. Para a gente falar sobre esse tema, sobre as conquistas, sobre os desafios, os avanços que tivemos, né? Nos direitos LGBT e mais. Então vamos lá. Olá, doutor Marcel Jerônimo Lima Oliveira, advogado, graduado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba em 2009. Mudou-se para Curitiba em 2015. É assessor jurídico da Assembleia Legislativa do Paraná. Ela trabalha atualmente com o deputado estadual delegado Recalcate, é isso? Pronunciei recalcate. Recalcate, tá. É membro consultor da Comissão de Diversidade Sexual de Gênero e da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero, ambas da OAB do Paraná. Tesoureiro da Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos da População LGBTI. Integra o... Desculpa, eu não consegui ler aqui. O GTI LGBT, da Secretaria de Círcula Pública do Estado do Paraná. E é o nosso coordenador aí da área jurídica da Aliança Nacional, a GTI+. Acho que é pouco, porque eu sei que o currículo tem muito mais. É um currículo, digamos assim, até iluminate, né? Então, para mim, é uma honra poder estar falando com o doutor. Agora eu vou passar a palavra para você, Marcel, para a gente começar aí falando, fazendo uma síntese desse teu trabalho com a Aliança Nacional, dessas... como que funciona esse trabalho, como que é essa representatividade, tanto na Aliança quanto na militância, né? Fazer uma síntese para a gente de tudo que você tem no seu legado até agora e um pouco mais. É, Lidiane, é o momento de agradecer, primeiro, né? O convite da ESA Santa Catarina. Para mim, de fato, é um grande desafio poder estar falando aqui com vocês através desse importante órgão, né? Que são as escolas de advocacia, né? De todo o sistema OAB. E que prazer estar falando com vocês em Santa Catarina. Agradecer, de fato, ao doutor Jorge Roda, doutora Margareth, né? Que prontamente me fizeram o convite para estar aqui com vocês. Em nome de toda a OAB Santa Catarina, queria trazer esse agradecimento em nome do doutor Jorge Roda, doutora Margareth. Bem como também aí com você, Lidiane, membro da Comissão da Universidade Sexual da OAB Santa Catarina. Dizer para mim que é uma felicidade. Sabe que eu sou paraibano, né? E vira e mexe perguntam se eu sou Catarina. Pelo que, pelo tu, enfim, dizem e sempre brincam. Se eu sou Catarina. O sotaque é bem muito parecido. É, vira e mexe me perguntam isso. Mas, enfim, de fato, eu tenho minha militância voltada atualmente para duas importantes instituições a nível nacional em defesa da população LGBTI. Notadamente, a Ana Júlia, a Associação Nacional de Juristas pelos Direitos de uma População LGBTI. Fico o convite para todos e todas para conhecer a Ana Júlia e a LGBTI. Atualmente, eu estou na condição de tesoureiro. E a gente coordena algumas ações de advocacia elitimante estratégica. E assumi, desde 2018, a coordenação da área jurídica da Aliança Nacional LGBTI. Uma entidade de movimento social que tem uma pegada de atendimento à população LGBTI do país inteiro. É uma ONG que tem sede aqui em Curitiba e que faz parte do Grupo Dignidade. Que é uma ONG fundada em 1992. A ONG mais antiga do sul do país e que tem sede aqui em Curitiba. Sua abrangência é no estado do Paraná. E, através da Aliança Nacional LGBTI, a gente articula litigância estratégica perante o Supremo Tribunal Federal. A advoca-se de alto nível no Congresso Nacional. Bem como atendimento nas áreas de psicologia, do direito, no qual eu sou coordenador da área jurídica. Bem como na assistência social. Temos diversas áreas de atuação. Então, quem nos ouve agora ou depois, para a posteridade, vai ficar nas redes sociais. Eu já sei da Eza e eu irei compartilhar as minhas redes também. Essa gravação. A gravação desta live. A Aliança Nacional tem diversas áreas, desde diversos aspectos das religiosidades, da área da psicologia, da saúde, da área do direito, da área corporativa. Porque a gente entende que o tema LGBTI é um tema que envolve toda a sociedade. E a Aliança Nacional LGBTI quer estar debatendo a diversidade sexual e gênero em todos os setores da sociedade. Por isso que a gente, enquanto entidade nacional, subdivide-se em diversas áreas temáticas, com coordenação em todos os estados. Enfim, em inúmeros municípios do país temos coordenação também política, nessa perspectiva de garantir a dignidade da população LGBTI contra toda forma de discriminação, preconceito e opressão e a favor de políticas públicas que efetivem a igualdade material de direitos para a população LGBTI. Ótimo, doutora. Então, Marcel, nesse ponto eu gostaria que você explanasse um pouquinho mais, porque sempre há uma dúvida sobre a função da Aliança Nacional. Como que é, se puder explicar para a gente, como que é essa advocacia nesses órgãos? Porque hoje o que a gente vê, na realidade, não só a militância que, eu digo, ainda bem que temos essa militância na área jurídica, que é a nossa área, porque eu acho que não andaria as coisas, a gente vê isso pelas decisões, e depois nós vamos falar dessas conquistas que foram através da área jurídica, a maioria delas, não é por lei, não é através da legislação, mas sim pela militância jurídica. E eu queria saber, essa função da Aliança, você como representante jurídico dela, nesses órgãos, seja a STF, seja até perante a própria Câmara, os deputados, como que funciona essa tua representatividade perante os órgãos? Perfeito. A Aliança, de fato, ela é uma entidade que nasceu juridicamente no ano de 2016, e por ter toda uma bagagem do nosso presidente, Tony Reis, ela já nasceu grande, já nasceu com vários braços e várias funções. A Aliança, ela é, de fato, um braço da rede, do Grupo Dignidade, que é, como eu falei, uma entidade que nasceu em 1992 e já fazia a Advox e Líntica Estratégica há muito tempo atrás. Então, eu posso até afirmar com tranquilidade que todas as principais conquistas, seja do Judiciário, seja do Congresso Nacional, teve a participação dessas duas entidades, o Grupo Dignidade e a Aliança Nacional LGBTI, com outras diversas entidades parceiras e importantes também no cenário nacional, através de advogados e advogadas voluntárias e voluntários que puderam dedicar seu tempo na advocacia pro bono para garantir a dignidade através dos instrumentos jurídicos, isso aí capíveis, né, na promoção desses direitos. E aí eu posso destacar para vocês, é só consultar as ações do STF, mas na ADI 4227, na ADI 422, que é a da União Estável, na ADI 4250, que é a ADI que reconhece o direito de reedificação de nome de gênero de pessoas transgênero, na ADI O26, que é a criminalização da homo-les-lovo-transfobia, seja também na ADI 5543, que se refere à derrubada do preconceito na doação de sangue de pessoas do mesmo sexo. E estou me esquecendo de alguma, meu Deus, acho que me referi a ter as principais ações que foram julgadas. E também outras diversas ADPFs, e também na ADI, que ainda não foi julgada, mas em diversas ADPFs já julgadas, promovidas em face de leis municipais que proíbem o debate da diversidade sexual e de gênero nas escolas, a Aliança Nacional e o Grupo Dignidade também participam do julgamento dessas ações, apresentando, considerando, através do chamado Amicus Curi, bem como fazendo visitas nos gabinetes dos ministros, apresentando as razões fundamentadas do porquê da procedência dessas ações. E tivemos êxito, de fato, participando da história, através dos advogados e advogadas, que bravamente, aqui eu cito tranquilamente, representantes nossos que estiveram na tribuna do Supremo Tribunal Federal, a doutora Gisela Alessandra Chimitivo, o doutor Rafael Kischoff, a doutora Andressa Bistolotti, a doutora Ananda Puchet, advogados e advogadas que precisam ser citados, porque, de fato, dedicaram o seu tempo para estar junto conosco nessa atividade. E é bom lembrar, pro bono, a nossa articulação é numa advocacia pro bono, aqui no país, né? Que já é regulamentada. Perfeito. Agora a gente vai, vamos seguir um cronogramazinho. Como eu disse, é um assunto tão amplo, e pra mim é tão instigante conversar, ainda mais quando eu tenho uma figura que nem você, assim, a gente quer puxar muito conhecimento, mas a gente tem pouco tempo, né? Uma live, vou explicar aqui pro pessoal, peço perdão que ia ter explicado no começo. Mas a gente tem uma live de uma hora, depois de uma hora a live cai, é automático. Nós vamos tentar fazer uma enxurradinha, assim, todo o assunto e tal, porque a gente tem que deixar um tempinho ali pra abrir pra gente poder conversar com quem tá acompanhando, quem quiser fazer perguntas depois, pra dialogar junto com a gente. e, consequentemente, também te dar algumas dúvidas que pode vir a surgir conforme a live vai indo, é surgir perante o que você postar, o que você colocar, enfim. O meu cronograma, como a gente vai falar, está falando sobre os direitos LGBT e mais, das conquistas, dos avanços, desafios, eu fiz justamente esse cronograma meio que pelas conquistas, pelos avanços. E puxando aí, como a gente estava, como você já citou, todas essas representatividades no órgão que é o órgão maior, que é o STF, que é onde hoje, por mim, particularmente posso dizer, é onde a gente está conseguindo as maiores vitórias na questão do direito da GBTI. Essa positivação do direito, eu gostaria de puxar já esse tema sobre esses avanços que tivemos, e até eu coloquei justamente essas ações, que é o reconhecimento da União Arquitiva, que foi em 2011, logo depois nós tivemos a resolução, em 2013, a resolução do CNJ, para a permissão dos cartórios registrarem os casamentos, tivemos também o provimento 73 de 2018, que é a alteração do prenome do gênero nos cartórios, enfim. O que eu quero dizer com isso é que o que se vê, e aí eu quero a sua opinião sobre isso, o que se vê é que todas as maiores conquistas que tivemos até agora foi perante um órgão judiciário. Apenas ele é que está dando esses direitos, claro, é função dele, é também. Mas eu quero puxar pelo lado legislativo, porque eu já ouvi falar, ou melhor, já me disseram, já me perguntaram, mas o STF não está legislando, o que não é a função dele. Então, nesse caso específico, eu queria a sua opinião sobre essa positivação do direito, porque o STF está garantindo, mas nós não temos lá, na legislação, não temos lá específico, na lei, no código lá, bonitinho, esses direitos ali garantidos. Como você vê isso? O que você poderia explanar para a gente? Líder, tem um fato bem curioso, que eu estava rememorando aqui minha trajetória, e lembro que no ano de 2013, teve um congresso lá do direito homoafetivo, das Comissões de Diversidade Sexual e de Gênero, que foi o congresso das Comissões de Diversidade, que ocorreu o Congresso Nacional de Direito Homoafetivo, que ocorreu na cidade do Recife. Ali, vizinho da Paraíba, morava em Campina Grande da Índia, deu um pulo lá. E eu verifiquei que eu apresentei um artigo científico lá sobre a dificuldade da efetivação, estou falando do ano de 2013, a dificuldade da efetivação dos direitos LGBT via Congresso Nacional por uma bancada conservadora. Ali eu escrevi sobre isso e tentava explicar o porquê. De lá para cá, a gente não teve muita mudança do cenário da lógica política que a gente tem no nosso país, e, pelo contrário, não é demais falar que a gente tem hoje claros retrocessos no que diz respeito, para dizer o mínimo, no que diz respeito à lógica do avanço do direito das populações mais vulneráveis, incluindo os LGBTIs, e claros retrocessos. E, nesse contexto, se sombra de dúvidas, isso tem parcela significativa das escolhas feitas para o nosso legislativo. Sem entrar no mérito, objetivo de como se dão essas escolhas, mas é o fato que a gente tem um Congresso conservador nos temas que envolvem a população LGBTI e que resulta na incapacidade de aprovar qualquer tema que tenha aí garantido direitos. eu trago sempre em que pede essa franca tristeza, mas eu trago sempre uma palavra de otimismo. Eu acredito que, no fim e ao cabo, nós venceremos a pauta do direito LGBTI, queiram ou não queiram. Nós, de fato, venceremos por uma perspectiva histórica, objetiva, que é olhar para trás, observar que boa parte das populações vulneráveis passaram no seu processo de reconhecimento de dignidade dos direitos por uma situação que colocava-se como se houvesse algum tipo de luta por direito de privilégio. Digo isso porque não faz muito tempo que a população negra era covardemente colocada na posição de escravos e, naquela época, quem lutava contra a escravidão era, inclusive, por parte dos escravagistas colocados como alguém que poderia deteriorar a economia porque, enfim, os escravos eram importantes. Hoje, a gente tem claramente uma posição que a escravidão é um passado muito nefasto na nossa sociedade. Não faz muito tempo que as mulheres não podiam votar e o direito das sufragistas na década de 1930 também, de igual maneira, entendia que, se as mulheres votassem, poderia ter algum tipo de tegringolar da política. Pelo contrário, acho que a ausência das mulheres que não, de fato, resulta nesse caráter tão nefasto da política que a gente tem no país. Mas havia quem dizia que o movimento dos sufragistas queria suprimir numa lógica de pânico moral. E, assim, foram várias lutas ao longo das eras sociais que a gente tem. Hoje, eu entendo que é a hora e a vez do reconhecimento definitivo da plena igualdade da população LGBTI. É a hora e a vez de a gente poder, de fato, ter a garantia desses direitos positivados, ou seja, na lei, escrito, ali de maneira muito clara. No entanto, que nesse processo de garantia de direitos, na luta pelo direito, como diria Rudolfo Orinheiro, a gente percebe que há quem diga que a gente está lutando por privilégios, há quem diga que a gente esteja lutando por algum tipo de garantia que não seja apenas a efetivação. Eu entendo que esses ficarão para o passado, enquanto quem defende esses direitos serão reconhecidos como os mais vanguardistas e garantidores de uma sociedade mais plural, diversa e, sem sombra se caracterizando, a não ser que tenhamos uma visão pessimista. Eu sempre digo que os pessimistas, eles, na verdade, só trazem a problemática, enquanto os otimistas, eles trazem a problemática e a solucionática. E eu coloco-me sempre na posição dos otimistas, que é por esse motivo que eu entendo que a gente vai sim ganhar esta batalha. Para isso, precisamos de estratégia, de luta, unidade na luta. E foi nesse sentido que o movimento LGBTI, eu ainda pequeno, mas lendo a história, que eu acho que é muito importante, todos leem a história dos movimentos sociais. Hoje, é importante revisitar a luta do movimento por igualdade racial, a luta do movimento feminista. Eu faço leituras também sobre a luta do movimento LGBT. É importante perceber que, em determinado momento da década de 90, percebeu-se que, diante do cenário aterrorizador que teríamos dentro do movimento legislativo, seria o judiciário. Então, judicializando, seria o caminho para garantir esses direitos. Temos aí poderes constituídos. A gente começou a ter, de fato, uma leva de chefes do poder executivo reconhecendo direitos. O poder judiciário, de igual maneira, reconhecendo direitos, está faltando o legislativo positivando. Digo isso porque foi o caso, por exemplo, da primeira ação que o STF julgou no que diz respeito ao casamento de pessoas do mesmo sexo. O STF, ao julgar as ações em controle concentrado de constitucionalidade, ele apenas, ele referendou centenas de decisões judiciais de juízes de primeiro grau reconhecidas por tribunais de justiça. Em alguns estados, nós já tínhamos provimentos de tribunais de justiça reconhecendo essa possibilidade. o STF finalmente fez um julgamento no qual reconheceu por unanimidade o reconhecimento dos direitos da população LGBTI no que diz respeito ao casamento. É um contrato social no qual duas pessoas que se amam decidem contratualizar uma relação através de um documento chamado Certidão do Casamento e que dessa maneira garante outros diversos direitos através do acesso à certidão do casamento. Agora, na própria ação do STF, se a gente retomar a história e for ler o próprio acórdão, a gente verifica uma declaração do ministro César Peluso, então presidente da corte à época, salvo engano, mas ministro à época, que ao declarar seu voto, ele dizia com essa decisão esperamos que em breve o Congresso Nacional altere a legislação e garante os direitos que o STF já disse que é o correto. Isso em 2011. A ação do STF foi em 5 de maio de 2011. E em 5 de maio de 2011, até hoje, dia 8 de julho de 2020, o Congresso Nacional ainda não legislou ao que o STF naquela data disse esperamos que isso ocorra. Assim foram todas as demais ações. Assim foram todas as demais ações. O reconhecimento já na decisão do dia 1º de março de 2018, quando o STF garantiu o direito de recificação de nomes de gênero das pessoas trans diretamente no cartório sem necessidade de cirurgia transgenitalizadora através de um direito reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na Opinião Constitutiva 24, no qual se afirmou de maneira categórica o reconhecimento de uma pessoa transgênero é pela auto-percepção da pessoa transgênero e não cabe ao Estado criar nenhum tipo de condicionante para esse reconhecimento, como sendo um direito personalíssimo da identidade por definição e desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana. Isso foi o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou e isso foi o que o STF por farta maioria afirmou no julgamento da ADI 4275 que fez essa garantia de direitos. Mais uma vez, a gente também é um direito que a gente foi uma interpretação da lei de registros públicos combinado com princípios constitucionais e que garante através dessa decisão do STF já essa garantia de direitos. Agora, o que a gente percebe e até na condição de coordenação da área jurídica da aliança a gente percebe é já uma outra fase de luta. para continuar na busca da conquista de direitos, Lidiane. Nós percebemos que hoje estamos na fase de buscar a materialização dessas decisões, a efetivação desses julgados. A gente hoje percebe, por exemplo, em todas as ações situações que ainda seja por parte do Judiciário por decisões de alguns membros, seja do Poder Judiciário, seja do Poder do Ministério, do Poder não, do que aquele que quer ser o quarto poder, o Ministério Público. Na verdade, eu ia puxar já um tópico sobre isso, mas você... Eu estou puxando o assunto para você tocar nesse ponto. Eu tenho um tópico aqui, eu já ia puxar agora, eu ia aproveitar a sua colocação e já ia puxar porque eu já tenho um tópico escritinho aqui para a gente falar sobre isso. Então, se a gente fala de todos os direitos garantidos que não estão efetivados, a gente espera que o Congresso possa legislar, inclusive temos propostas já legislativas a origem de deputados, mas também o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero protocolado através de uma campanha de iniciativa popular que, enfim, solicita um estatuto como a criança e o adolescente tem, como o idoso tem, como a igualdade racial tem, como as mulheres, digamos, têm, na lógica da Lei Maria da Penha, uma pessoa com deficiência tem seu estatuto, o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que tramita no Congresso Nacional, de igual maneira a Lei de Identidade de Gênero João Nery, que também tramita no Congresso Nacional, que a gente espera, de fato, que há de tramitar. Enquanto isso, a nossa ação é, na lógica do advocacy, na letra de dança estratégica contra posições do judiciário ou de membros de órgãos do sistema de justiça que insistem em querer não reconhecer esses direitos, que insistem em querer fazer uma interpretação completamente equivocada e que respeita esses direitos. Dou a deixa, Liliane. Sim, eu justamente ia aproveitar essa deixa já lá no começo quando você falou sobre a dificuldade dessa positivação, dessa efetivação. Eu só quero fazer um adeno aqui e aí é uma opinião particular, uma opinião minha, pessoal, de que eu vejo uma dualidade, não sei se você vai concordar comigo, eu vejo uma dualidade porque se corre atrás, se luta, e a luta não é pouca, a luta não é barata, eu digo barata porque não é uma questão financeira, mas é uma questão emocional, você tem que ter um estado de espírito bastante elevado para se aguentar tudo que se aguentou até hoje para ter essas conquistas ali do direito sendo aplicadas, digamos assim. E nessa aplicação, puxando essa deixa ali, eu vejo essa dualidade porque, eu já vou dar o exemplo, eu vejo essa dualidade porque além de toda essa luta para esse direito ser adquirido, vamos colocar assim, a outra luta que eu vejo, eu vou dar o exemplo, de você fazer com que ele seja no caso concedido. O direito está lá, ele foi efetivado, tem que ser cumprido, ok? Mas aí você tem que lutar, e aí eu vejo essa dualidade de luta porque é como se você tivesse que lutar para ter o direito que já tem adquirido. E aí eu venho com o exemplo que nós temos aqui em Santo Catarino, que é o promotor de justiça de Florianópolis. Fernando Limoges, é isso? Oi? Fernando Limoges, algo assim, o nome dele? Exatamente. Então, ele vem recorrendo para os casamentos. Precisa ser citado o nome, né? No público, as declarações dele. Eu ia citar e aí eu ia falar dele, eu fiz um tópico aqui para falar dele, só dele, sobre essa questão, mas a princípio para a gente começar já esse tópico ali, porque buscando justamente esses avanços, a gente já acaba entrando também que é um desafio, né? Acredito, é um desafio porque nós temos lá o direito e por isso que eu disse que a minha visão que parece uma dualidade, é uma luta duo. Você luta pelo direito, você conquista o direito e aí você tem que lutar para o próprio ente público, que é um ente público, conceder esse direito para você. Então, assim, eu vejo como uma dualidade, né? Mas eu gostaria de saber de você, obviamente, justamente nesse sentido, porque, né? O que a gente vê ali, e aí eu quero que você me permita falar sobre isso, o que a gente vê ali é uma condição, assim, parece que de um poder discricionário sendo utilizado erroneamente. Não sei se eu estou errado ou não, sabe? que ele tem esse poder discricionário, tivemos, eu pelo menos acompanhei, verifiquei algumas supostas aprovações dele, óbvio que a gente vai ter aprovação, vai ter gente lá fazendo, colocando que ele está correto, porque está dentro da lei, enfim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, porque pode não parecer nada, e eu acredito que chega, claro, porque a gente sabe que vai chegar no final e vai ser definido o pedido, enfim, vai ser indefinido o pedido do Ministério Público, definido o pedido do casamento, reconhecimento do casamento, mas é frustrante, porque você vê duas pessoas que se amam, que têm o direito, que vão lá, e aí vem um promotor que, pelo que eu sei, eu posso ter errado, mas pelo que eu sei, é o único que está recorrendo, pelo menos aqui na região sul, é o único que está recorrendo, e eu acredito que seja mais difícil ainda, porque não deixa de ser uma frustração, não deixa de ser um desânimo para aquela pessoa que está ali, para aquele casal que está ali esperando tanto, o que você poderia dizer para a nossa vez, desculpa se eu passei um pouquinho, mas me empolgo às vezes. Sem problemas. Te afirmo o seguinte, o que a gente tem hoje de realidade sobre o Ministério Público não é sob a ótica apenas dos LGBTs. Os poderes que o Ministério Público cunhou de investigação, os poderes de produção de provas seletivas, e falo isso não querendo partidarizar nada, de maneira muito tranquila, cria um órgão que quem controla a ANT? Essa é a grande discussão. Eu escutei uma live do presidente Rodrigo Maia no sábado, no que ele apontava justamente essa preocupação com o órgão ministerial, que a gente pede de ser de fato um grande garantidor dos direitos humanos em uma fase do seu aspecto institucional, mas me preocupa. A UAB tem mecanismos de fiscalização muito objetivos, seja para os seus órgãos de classe, que são muito efetivos, aqui no Paraná mesmo, o Tribunal de Ética nosso é muito efetivo, punindo com a própria carne, o histórico é muito específico do Estado do Paraná, bem interessante nesse sentido, por ter essa coragem, essa ousadia interna, bem como a UAB é sempre verificada junto aos tribunais, o Estado Federal, enfim. E digo isso com muita tranquilidade, Lidiane, entrando nesse tema, porque eu não compreendo como até hoje esse membro do Ministério Público não tomou nenhum tipo de sanção. não compreende. A peste de independência funcional como um dos pilares ser utilizada como um espaço de criar opressão e preconceito não faz sentido. Deveria sem sombra do vídeo. Houveram já porque nós da comissão, nossa presidente, a doutora Margarete, a OAB em si já se posicionou, já foram feitas algumas denúncias realmente como você falou, a gente não entendeu ainda o porquê, né? só para... Não faz nenhum sentido. Não faz, né? Não faz. Não só sobre esse, sobre tantos outros fatos. E digo isso e misturei os assuntos por esse motivo. Isso é um retrato específico de a gente poder fazer uma crítica ao sistema de justiça e entender aonde o Ministério Público quer chegar em Constituição. E aponto isso mais ou menos com tranquilidade. Porque se num caso como esse não é julgado, imagina outros casos, né? no qual há um cerceamento para os advogados criminalistas, eu não sou criminalista, mas um grave cerceamento dos direitos de defesa em algumas relações. Enfim, todo um debate nesse sentido. Mas nesse caso me assusta. Me assusta claramente porque não faz sentido, né? Sob a pecha de independência funcional, é como a imunidade parlamentar, como a liberdade de expressão, ser construída uma lógica de opressão, né? Eu entendo que o órgão ministerial de controle da função, que é um autocontrole, né? Um órgão interno, deva se manifestar. E aí trago boa notícia. Eu sempre realmente não gosto de cair na ideia negativa, enfim, na ideia pessimista, mas trago boa notícia. O Tony Reis, que, enfim, é o nosso presidente nacional da Aliança Nacional LGBTI, ele tem um caso bem curioso, que é um caso no qual a adoção de filhos, o Tony tem três filhos adotados, né? Dois filhos de uma filha. Inclusive, dois deles são irmãos, né? A Jéssica e o Felipe. E quando o Alisson foi adotado, tiveram uma dificuldade para adotar, né? Mas a complicação maior foi o caso dos dois filhos mais novos, né? A Jéssica e o Felipe, no qual, depois de uma sentença procedente de primeiro grau, a justiça, o promotor, recorreu, dizendo que as crianças eram menores de 14 anos e não teriam idade suficientes para discernir o que seria um casal homossexual cuidando delas, né? E, nesse sentido, o recurso chegou no STF, para o STF ter uma decisão monocrática da ministra Carmem Lúcia, no qual ela reconheceu que não há idade para se adotar, né? E, por esse motivo, garantiu o direito da adoção. E aí, a boa notícia vai nesse sentido, não só do STF, mas de uma decisão do Ministério Público. Eu não sei se você acompanhou, Lidiane, recentemente, final de maio, o Conselho Nacional do Ministério Público avaliou um procedimento investigatório de um outro caso similar a esse do Tony, mas no estado do Espírito Santo. Se trata da adoção do casal senador Fábio Contarato e o seu companheiro, no qual, na decisão que homologou o direito de casamento deles, e melhor, na adoção, que homologou o direito de adoção dos filhos que eles têm, o promotor assim escreveu, recorro, o promotor de nome, Clóvis Barbosa Figueira. Ele argumentou que conceito constitucional de família não é outro senão entre homem e mulher. Ele afirmou isso. Fábio Contarato levou ao Conselho Nacional do Ministério Público e pela primeira vez, é histórico, mas é um precedente importante, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu, e aí não julgou, mas, pelo menos, abrir um procedimento administrativo disciplinar que até hoje não tinha ocorrido, no qual esse promotor do Estado do Perito Santos vai ser investigado por essa declaração. A decisão foi, de fato, decidida agora, dia 26 de maio de 2020, a decisão foi por unanimidade, no qual o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu apurar possíveis infrações administrativas cometidas pelo promotor por essa decisão de ele recorrer com essas declarações contra a decisão que homologou o direito de adoção do senador Fábio Contarato na adoção do seu filho Gabriel, hoje, com cinco anos de idade, Fábio Contarato casado com Rodrigo Gorbelio. Esse fato, para mim, é um grande precedente, para mim, é o viçareiro, é uma certeza que o Conselho Ministério Público vai poder, de igual maneira, também entender que não cabe independência funcional, parabenizar o AB Santa Catarina, que, através do seu presidente da Sessional Santa Catarina, ousou, de maneira muito corajosa, representou esse promotor perante o Conselho Nacional de Ministério Público. Minha solidariedade ao AB Santa Catarina, temos total apoio à decisão da AB Santa Catarina, junto com a doutora Margareth, que, enfim, cabeçou também toda essa luta, e esperamos, inclusive, é interesse da Aliança sobre os Advogados, e o antecipo, tentar entrar como terceiro interessado nesse julgamento do CNMP, para garantir uma punição a esse promotor. A gente tem, sim, interesse em garantir isso, estamos aí estudando a forma de entrar nesse processo que vocês abriram no Conselho Nacional de Ministério Público, para entender o porquê, e aí garantir que haja condenação ao promotor do Espírito de Santa Catarina. e acho que você falou, mas só ratificando, para quem está nos acompanhando e não sabe do caso, é o promotor de Santa Catarina que todas as decisões de Florianópolis, de Florianópolis, o único promotor que todos os casamentos LGBTs, ele, que é decisão de cartório, ele puxa do cartório e abre um processo pedindo anulação do casamento, porque isso não seria possível, o casamento de dois homens, duas mulheres, duas pessoas trans, dedicadas no mesmo gênero. Ele continua utilizando a Constituição dizendo que é inconstitucional. Enquanto, quando o STF já disse, em 2011. Enquanto exato, não faz sentido. Não faz, não faz, quando a gente olha, talvez não as pessoas mais leigas, mas mesmo assim é um absurdo para elas, mas a gente que é jurista, a gente, às vezes, eu, quando eu vi a primeira vez, sobre esse assunto, quando ele começou a recorrer desses casamentos, eu pensei, ele não, onde ele vive? Sabe? A gente começa a ter uma coisa, parece meio surreal isso, porque onde ele vive? Tem uma decisão lá do órgão maior, do STF, Ministério Público é um órgão importante, obviamente, assim como os advogados são, todos são, magistratura, foram os advogados, o Ministério Público, para o bom funcionamento do direito, mas aonde que ele estava vivendo, onde ele estava com a cabeça, né? E aí eu quero pedir licença para dar uma puxadinha aqui, justamente, no que eu tinha comentado, nesse poder discricionário do ente público, né? Eu falei sobre isso no meu TCC, e é interessante porque eu usei justamente o reconhecimento da união afetiva, porque eu falei sobre as decisões do STF no meu TCC, e eu falei sobre uma coisa que ainda é pouco vista, hoje talvez mais falada, mas na época ficou um pouco ali, que era sobre o solipsismo, né? Que é justamente essa, esse ser, o solipsista, ele é aquele que ele não vê a realidade à sua volta, né? É só ele, é o pensamento dele, ou seja, só existe ele e as suas sensações. a outra pessoa, os outros entes que forem participar têm que seguir o seu pensamento, e isso me preocupa bastante, porque embora nós temos que reconhecer toda a trajetória, com tudo que já foi passado e sofrido, conseguimos esses direitos hoje, se nós olharmos aí para 20 anos atrás, digamos assim, era uma outra época, muita gente já tinha ouvido falar, né? Já falaram para mim que há uns 20 anos atrás, ou até um pouco mais, uns 25 anos, parecia um pouco utópico para elas terem esses direitos, efetivados, esses direitos sendo garantidos para elas, e hoje a gente se depara com isso, e é justamente como a gente estava falando desses desafios, né, Marcel? que ainda tem, e é óbvio que vai ter, porque quando se fala em minorias, quando se fala em luta pelo direito das minorias, a gente não tem como não dizer que a luta, a luta vai parar, não vai, nunca vai parar, na minha opinião, vai ter que sempre lutar, tanto pelo que a gente conversou, que eu falei sobre ter o direito efetivado, quanto manter ele, né, também. E nesse sentido, nessa, nessa, nessa questão justamente desse promotor, que na minha opinião é um caso meio que solipsista ali, como que você vê, digamos assim, no sentido de, não digo mudar, né, porque a gente mudar, talvez, a mentalidade das pessoas é um pouco mais complexo, vamos colocar assim, mas, como seria esse um meio, talvez, para desconstruir essa moralidade? porque é uma moralidade, a gente não pode dizer que não é, porque acaba sendo uma questão de moralidade, e aí eu puxo também para a questão religiosa, né, a questão um pouco mais cultural. O que você vê, que meio que você vê, talvez, para essa desconstrução dessa moralidade, para a gente poder efetivar mesmo esses direitos, não só ter eles garantidos, como nós já temos, a Thré de Maria, obviamente, mas tem muito direito ainda para correr atrás, para lutar, mas para a gente também manter, para não ter o que eu tinha falado anteriormente, né, Marcel, essa dualidade, essa luta duo, né, de que você tem o direito, mas você não, mas ainda não está sendo respeitado por um órgão, como você bem disse, não, quem é que está, quem é que fiscaliza, né, então, queria saber se você tem essa, uma visão de algum meio, de alguma coisa que possa ser feito desse tipo? sem dúvidas, sem dúvidas, tem sim, tem meio, sem sombra de dúvidas, não há problema que não haja uma solução, né, várias tradições, sejam religiosas ou não, a gente sabe, a gente só vai ter um problema que a gente possa carregar, se a gente não achou o problema é procurar resolver o problema, sei que estamos em tempos difíceis, sei que a gente está em um momento no qual a gente não acha muito caminho, solução, mas é o tempo, durante a tempestade a gente não consegue enxergar o sol, mas de fato, depois de toda a tempestade vem um grande amanhecer, um sol, uma capacidade de a gente de fato poder compreender, e eu acredito nisso, ainda mais porque o movimento LGBTI é conhecido por um arco-íris, né, e a gente tem sim, ao fundo de toda essa história, encontrar esse pote de ouro ao final do arco-íris no qual possa significar a riqueza dos direitos da população, e tem caminhos, você citou, por exemplo, uma situação desse solipsismo, né, me lembrou muito o que eu tenho escutado bastante, já, enfim, já lia muitos textos e hoje estou tomando o costume, estou virando moderninho agora escutando o tal dos podcasts, né, e aproveito para escutar pílulas do Lenio Streck, né, ele tem um podcast dele e ele critica muito esse judiciário no qual ele é muito voluntarista, né, no qual o positivismo é de acordo com a vontade, no qual as decisões elas têm esse critério e define um critério muito objetivo, que o direito, ele é filho da filosofia, né, e se você quiser uma coisa de direito manual descomplicado, vai estudar outra coisa, e não direito, porque o direito é uma ciência complexa, obviamente que a gente tem que facilitar o nosso discurso para quem não tem acesso, mas isso não significa dizer que o judiciário tem que tomar situações simples, que o debate possa ser raso, né, e o debate por não ser raso, ele realmente necessita um pouco de, logo por aí, logo por aí já indica um dos caminhos para solucionar a questão dos LGBTs, porque quando a gente entende por que o judiciário chega a esse ponto, porque de promotores, um voluntarismo, no qual ele decide por sua consciência, e sua consciência se ela for preconceituosa, como assim, né, ele não tem que seguir a lei, né, então, o que... travou, só um minutinho, gente, que eu acho que travou aqui a internet do Marcel, voltou? Oi? Voltou, rapaz, deu uma travadinha, eu não botei aqui, não, não, eu não botei no modo avião, me ligaram no telefone agora, espero que não me retornem, exato, foi esse o motivo, se cair eu vou tentar, enfim, botar no modo avião e volto, está até acabando lá o tempo aqui, mas eu vou tentar, tentar seguir esse tempo, é, exato, mas basicamente, quando eu indicava a questão da decisão judicial e esse cenário, é justamente esse o ponto, né, é o ponto no qual as decisões estão muito simplificadas, está faltando educação jurídica, está faltando a capacidade da gente poder aprofundar o debate para quem compete, não eu que sou um mero advogado e não quero ser juiz, agora se eu quero ser juiz, eu tenho que poder me qualificar, se eu quero ser promotor, prestar um concurso, eu tenho que me atualizar, eu tenho minha função, eu até entendo alguns advogados que, que, que eventualmente, decidem parar no tempo, né, mas se você presta um serviço público, é seu dever se atualizar, né, e por falta de atualização, punição funcional, não tem outra, né, é esse o caminho, né, e, além disso, eu destaco que para resolver o tema da diversidade sexual e de gênero, como o próprio direito já indica no que diz respeito ao problema do próprio sistema jurídico, que é essa simplificação do direito, no qual quer achar um direito simplificado e que o resultado disso é voluntarismo por parte de Ministério Público, por parte de juízo, em algumas decisões, uma parcela, não estou criticando todo o sistema, mas é uma parcela perigosa no momento atual, o fato é que nesse contexto aos LGBTs só resta em entender a importância da educação, né, e mutar disputantes, transportando isso para alunos LGBT, a importância, Lidiane, da educação para a diversidade sexual e de gênero, a gente tem que debater isso, a gente tem que trazer esse assunto, tem que formar as novas gerações livres de preconceito, ninguém nasce com preconceito, ninguém nasce. Eu tinha um tópico maravilhoso para a gente falar sobre isso, mas a nossa live já está em cima do laço, eu acho que não vai dar tempo, mas eu tinha trazido sobre isso. A gente não nasce, o Diana, esse é um ponto verdadeiro, a gente não nasce, a gente precisa debater, é a educação para a diversidade sexual e de gênero, formando gerações, tendo paciência, o ponto da sua fala que eu achei muito importante foi destacar que não fazia, não faz 10 anos no qual a gente começou de fato a ter na sociedade esse debate de maneira mais efetiva, em espécie, de maneira mais esparta, o movimento já fazia uma luta muito importante, o movimento das mulheres, o movimento das travestis transexuais, um parceiro do movimento gay, e nesse contexto se reuniu hoje, por causa, eu digo, por exemplo, eu sou oriundo do movimento estudantil, e dentro do debate do movimento estudantil, seja no ensino secundário, seja no ensino da universidade, não havia coletivo sobre a diversidade sexual e de gênero, não existia, não existia, eu sou de Campina Grande e na época que eu era estudante em ambientes públicos eu não via casais se beijando do mesmo sexo, não via, eu estou falando de 2008, estou falando de 10, 12 anos atrás, hoje, se eu vou nas festas da minha cidade ou se eu vou na universidade, eu vejo que tem gente trabalhando o tema e trazendo esse tema à baila, e a ponto, de maneira muito objetiva, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que tratar de todos os temas da diversidade sexual sem uma lógica pedagógica, quem sai falar sobre isso não sou eu, tem muita gente aí do direito que quer dizer coisas sobre a medicina, sobre a cloroquina, quem não é nem de direito quer ter opinião sobre isso, sobre a educação eu não me meto, eu deixo para os pedagogos, que tem um trabalho muito bonito demonstrando que pode ser tratado sobre a educação sexual desde idades mais baixas, respeitando a gradação etária, até assuntos mais complexos lá para o ensino médio, e gente, é a mesma coisa que acontece na língua portuguesa em matemática, alguém aprende equação de segundo grau na alfabetização? Não, tudo a seu tempo, tudo a seu tempo, para isso tem a pedagogia, tem gente que estuda sobre mecanismos educacionais que vão garantir de fato essa diversidade, é uma luta que a gente está enfrentando para essa luta, parece que não tem fim, mas é muito recente, então a gente tem que ter um pouco de paciência, manter firme na luta e acreditar que o novo dia vai raiar para nós todos. Tem que ser bastante resiliente também? bastante resiliente, com toda certeza, e nesse contexto, entender que a gente está nesse processo é o momento de a gente, de fato, conseguir debater em espaços como esse, inclusive, demonstrando para mais pessoas, divulgando para mais pessoas esses temas, reconhecendo que não está fácil, mas já foi muito pior, que nem se debatia, e nesse sentido, punir quem realmente, eventualmente, tem um preconceito, garantindo a educação para a diversidade sexual para uma parcela da população que, às vezes, comete equívocos, não por, digamos, por raiva ou por preconceito, mas, às vezes, apenas por ignorância e falta de conhecimento para esses, mais do que nunca, educação para a diversidade sexual, para nós, para nós, os convertidos, a capacidade de resiliência para a gente poder, de fato, enfrentar tudo isso, trazendo a informação para esses 33%, digamos assim, nós, 33% convertidos, conseguir ter a resiliência para levar a informação para esses 33% de pessoas ainda ignorantes e indecisas que a gente precisa demonstrar os aspectos, é tudo muito novo. Eu até brinco, a gente começou GLS, depois foi GLBT, hoje é LGBTI, hoje é LGBTQIA+. Enfim, as pessoas não entendem, discutir sexo biológico é um tema que eu acho muito importante, sempre, na sala, que o fato é depender do espaço, debater sempre, sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero. Faço isso no meu cotidiano, dou uma dica. Se você começar a conversar com alguém que ela demonstra ser preconceito, você pergunta, peraí, uma questão priorística. Primeiro, você sabe a diferença de sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual? Se a pessoa não entender a diferença, nem vale a pena continuar o debate. Você precisa voltar algumas casinhas atrás, explicar, fazer a pessoa entender, porque daí a gente consegue construir um debate mais razoável, senão vai ficar nesse sentido. É interessante porque, realmente, quando a gente começa a desconstruir isso e começa a questionar a pessoa, e quando a gente nota que a pessoa tem curiosidade, então, aí que a gente começa a falar. O próprio semblante da pessoa já muda, né? Ah, mas é assim, né? Isso é até um pouco gratificante quando a gente tem esse tipo de conversa, não é? Sem você, eu acho gratificante, assim. Sim. A pessoa presta atenção, né? Pois é, então. Meu querido, estamos, assim, no limite. Eu falei que o tema era maravilhoso, eu falei que era pouco tempo, que a gente tinha que ter mais. Eu tinha mais tópico para falar, porque você me deu. Eu achei que ia dar, mas não deu. Isso que eu diminui, e bem colocado, né? A questão da discussão nas escolas, dessa educação que precisa ser, era o tópico final que eu tinha, que era sobre, queria falar um pouco sobre a sexualidade nas escolas, esse estudo da sexualidade, que infelizmente é mal interpretado. Na realidade, as pessoas não estão sabendo a etimologia, né? Porque sexualidade é uma coisa, sexo é outra e as pessoas confundam. Mas, enfim, você colocou bem já para nós ali, pelo menos, deu uma pinceladinha, embora eu queria mais tempo para falar sobre isso. Eu queria pegar até uma fala aqui, de um comentário que tem aqui embaixo, que eu achei bem, bem oportuno. Isso, eu ia abrir justamente isso agora, vamos fazer isso agora nos próximos minutos, para a gente ir falando, interagindo com as pessoas. sobre esse tema que você fala sobre a sexualidade, está escrito a Renata de Castilho. Para mim, a pessoa que tem problema com a sua sexualidade e identidade tenta atrapalhar a sexualidade e identidade dos outros, de gêneros dos outros. Concordo. Assim, eu não tenho dúvidas que é justamente esse o problema de que acontece muito no que diz respeito à questão desse tema da diversidade. Parece que é o problema e sem sombra de dúvidas o tema da sexualidade é um tabu social, a gente realmente se enfrenta de maneira razoável e isso gera problemas deletérios, seja na seara da violência doméstica, entendo eu, enfim, relações muito problemáticas, relações abusivas e até nessa perspectiva do não respeito à diversidade sexual e de gênero. Falta o debate da sexualidade, debate como uma manifestação humana, como uma forma de manifestação humana. Eu acho que é bem fundamental tratar desse assunto. Eu entendo, Lidiane, aí já nos fins dessa conversa, que é isso, é a capacidade que a gente tem de reunir mais pessoas nesses espaços de fala, garantindo esses debates que vai garantir, como eu falava, 33% terem paciência para conversar com os 33% e contra os outros 53% terem capacidade de montar estratégias para poder, de fato, repreendê-los. É o caso da OAB Santa Catarina quando repreende o promotor Fernando Limoges. E, nesse caso, eu acho que é para todos os casos termos força e paciência nesse contexto. A gente tem que entender que a gente precisa nos unir mais, eu faço sempre essa fala, a gente precisa nos unir mais para enfrentar toda essa luta. Bem certo. Abrindo aqui, eu vou puxar porque a Renata participou bastante aqui, não das pessoas, ela até, inclusive, ela colocou moralidade, não reconhecer os direitos das pessoas é completamente moral, né? E é claro que pela ótica da moral, sim, mas, como já colocado por você perfeitamente, a gente vive tempos bastante complexos e aí a gente pode, não tem como a gente falar sobre direito, que a gente não falar sobre um cenário político, né? E o cenário político que a gente vive é bem complexo, eu brinco que são tempos sombrios, mas, espero que não continue muito, mas, realmente, é imoral a gente saber, né? Respondendo ali a Renata, é imoral, eu não sei se você concorda com ele, é imoral você realmente ter um direito ali efetivado e um médico... E além da moral, é preconceito, né? E no contexto do preconceito, é desvio funcional do mesmo Ministério Público interpretado e que, nesse sentido, sem dúvidas, deverá, o Conselho Nacional de Ministério Público exarar a pena, né? Contra esse promotor, acredito, confio, né? E referendo tudo que a representação da UAB da Catarina protocolou junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, né? Porque não há outro cenário. Eu vou cortar, porque a gente tem três minutos apenas, está acabando, queria que você fizesse suas considerações, né? Para a gente agradecer, primeiramente, obviamente, você ter aceitado o convite, fazer as considerações aí para a gente encerrar, porque já vai encerrar a live daqui a pouco, para a gente. Claro, claro. Não, reiterar o agradecimento, né? Se a gente puder estar conversando aqui. Queria muito ter ido para o Congresso, eu falei do Congresso do Recife, né? Queria muito ter ido para o Congresso da Santa Catarina, que foi ano passado, Foi muito bom, foi muito bom. Foi ano passado. Foi em setembro, né? Foi 23 de setembro, foi muito bom. Pronto. Então, meu aniversário é 19 de setembro, e aí minha ideia era conseguir ter tido uma liberação a semana inteira, porque eu conheço o povo Florianópolis, e aí minha ideia era poder ter passado a semana em Florianópolis, acabou não dando certo, eu não pude ir. O Congresso direito é o maior objetivo que teve aí na UAB Santa Catarina. Mas, de fato, agradecer essa oportunidade mesmo de virtual poder estar aqui com vocês, né? Dizer que nós temos aí um grande trabalho, quero trazer uma mensagem de esperança, de crença, que realmente a gente precisa ter, né? a certeza que vamos ganhar, a batalha está aí pós, mas a gente vai ganhar, eu tenho certeza absoluta disso, tenho certeza absoluta disso, e que a gente só precisa de estratégia, unidade na luta, fundamentos sólidos, construção de precedentes na lógica jurídica, mas construção também de estratégias políticas que sejam engrandecedoras e de união, acima de tudo. Queria aí deixar, de fato, convite para todos e todas aqui nesse espaço jurídico para, se tiverem interesse, integrar a área jurídica da Aliança Nacional LGBTI, também convidá-los para também serem membros da ANAJUD, Associação Nacional de Juristas pelos Direitos de Humanos e Populares na LGBTI. Vai cair a nossa live aqui. Desculpa, desculpa interromper, mas vai cair a nossa live aqui, infelizmente. Tranquilo, porque... Abraço, então, Viviane. Um abraço, então, muito obrigada. Agradeço em nome da doutora Margareth, nosso presidente, a nossa comissão. Fiquei muito contente, né? E só queria dizer o quanto foi gratificante para a gente participar desse debate. Queremos mais, quem sabe a gente marca outra, né? Para a gente poder conversar um pouco mais com outros temas, enfim. E eu só queria finalizar dizendo que, realmente, como dizia a NIT, tudo aquilo, tudo que é precioso para aquele que foi, por muito tempo, privado de tudo, isso é demais, né? Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, agradecimento em nome da comissão, e dizer que adoraria fazer outra live, né? Adoraria fazer mais live, talvez a gente consiga aí disseminar um pouco mais desse tema que é realmente bastante relevante. Tá bom, doutor? Então, muito obrigada. O Vinícius Madruga aqui está dizendo que foi uma honra ter graduado com a Câmara do ano de antes. Sim, sim, sim. Um abraço. Obrigada, Vini. Obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos que acompanharam. Obrigadão. Uma boa noite, bom resto de semana. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.